Oh, tristeza, me desculpe, estou de malas prontas Hoje a poesia veio ao meu encontro Já raiou o dia, vamos viajar Vamos indo de carona na garupa leve Do vento macio que vem caminhando Desde muito longe lá do fim do mar Vamos visitar a estrela da manhã raiada Que pensei perdida pela madrugada Mas que vai escondida querendo brincar Senta nessa nuvem clara minha poesia Anda, se prepara, traz uma cantica Vamos espalhando música no ar Olha quantas aves brancas minha poesia Dançam nossa valsa pelo céu que o dia Fez todo bordado de raios de sol Oh, poesia me ajuda e vou colher avencas Lírios rosas d'álias pelos campos verdes Que você batiza de jardins do céu Mas pode ficar tranquila minha poesia Pois nós voltaremos numa estrela quim Num clarão de lua quando serenar Ou talvez até quem sabe Nós só voltaremos No cavalo ou paio No alazão da noite Cujo nome é raio, raio de luar Cujo nome é raio, raio de luar Cujo nome é raio, raio de luar